Pessoal, estou aqui em Bombinhas, na praia de Bombinhas, Santa Catarina. Olha essa água que maravilhosa. Dá para você ver os peixinhos no fundo do mar, pessoal. Uma lindeza de água. Transparentíssima. Pensa uma delícia, é um sol de 40 graus aqui de rachar o couro da gente. Ah, Davi, mergulha aqui, amor. Davi, olha o Davi, capoeca do Lucas Neto. Logo eu vou fazer minha camisa, meu boné da Mary Exorcista, aí colocar para vocês comprarem minha camisa, meu boné, minha calcinha, meu fio dental. Vou colocar tudo para vocês comprarem aí na internet. E olha, a gente curtindo uma praia maravilhosa, transparente, água e o Célio, onde que está aqui. Olha, pessoal, que homem que é esse. Não quer saber de uma água transparente aqui de Bombinhas, mas é para acabar. São mais chegados no matão. Matão, ele só quer saber de índia lá no meio do mato, pegar pacu, pescar pacu e comer pacu e com o cu tão grande. Não quer saber de índia lá no meio do mato, pegar pacu e comer 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 pacu.